Tá vendo no sistema trifásico, eu peguei só uma fase. Então pega aqui e vou mostrar pra você que eu não levo choque elétrico, hein? Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo nosso aqui no canal Universo da Elétrica para o Sujato Caetano no YouTube. Se você está vendo esse vídeo por alguma rede social que não seja o nosso canal no YouTube, esse vídeo completo está no nosso canal, tá bom? Então, acesse nosso canal, inscreva-se e ative o sino se ainda não é inscrito, tá bom? A gente mostra muitos experimentos assim na prática para você entender a teoria e aplicar. Nesse experimento, inclusive, vamos fazer um procedimento que eu não aconselho você a fazer em casa, tá? Indo de encontro ao que a NR10 recomenda, mas eu vou fazer em nome do seu conhecimento, tá bom assim? Então vamos a mais essa aula, veja. Nessa aula aqui, o meu objetivo é mostrar a você e tirar a sua dúvida de que existe de Ah, professor Jato, se eu pegar no condutor fase, eu levo choque? São algumas dúvidas que surgem e que eu preciso tirar a sua, tá? Você que trabalha na área elétrica, tem esse conhecimento prático. Então veja, eu pego aqui no condutor fase, ó, e vou mostrar a você que eu não levo choque elétrico, beleza? Tá gravando aqui? Então perceba. Tá vindo do sistema trifásico, eu peguei só uma fase. Então eu pego aqui e vou mostrar a você que eu não levo choque elétrico, hein? Puxa bicha, tô brincando com você, meu aluno. Com eletricidade não se brinca e eu puxo a sua orelha fazendo isso. Psicologia irreversível, hein? Então veja, não levei choque aqui ainda e não levaria porque eu estou do lado do chão. E porque também o disjuntor tá desligado. Vou ligado aqui agora, tá bom? Ó, liguei meu disjuntor, beleza assim? Agora sim aqui tem tensão. Aí eu digo a você, aqui tem tensão, eu estou isolado do chão, estou te dando essa informação. Se eu tocar aqui, eu vou levar choque. Qual a sua opinião? Então pense um pouco. Então, ó, vou tocar aqui, ó, toquei, ó, testei. Tô tocando aqui, não fui analisado. Pra provar isso a você, eu vou segurar aqui, vou pedir pro cameraman tocar aqui, chega perto de mim com a chave de teste, tá? Ó, então você já viu, tá gravando, tá câmera, é isso? Ó, você vê que tem tensão aqui, beleza? Então, pode voltar a câmera. Então você percebeu que tem tensão. Vou soltar aqui. Novamente, câmera, chega perto. Ó, agora não tem mais tensão em mim. Ou seja, eu estou com tensão elétrica no meu corpo, novamente aqui, ó. Estou com tensão elétrica no meu corpo e não estou sofrendo choque elétrico. Por que disso? Porque, novamente, eu estou isolado do chão. Então, você leva choque elétrico quando você toca num condutor vivo e está em contato com a Terra ou com alguma coisa que esteja em contato com a Terra, dando uma diferença de potencial, ou seja, dando a você um potencial zero. Então, atenção, vai gerar uma tensão, um DDP em cima de você, 220 volts, por exemplo, Da fase para os seus pés no chão, tá? Então você vai virar uma carga aqui, beleza? Então, se você está no chão e você leva esse choque, um dispositivo que vai proteger contra isso é o quê? O DR, que vai ver essa fuga de corrente. Para provar a você que, realmente, eu estou com tensão elétrica, eu vou usar um multímetro aqui. Tem um multímetro aqui e ele está na escala de medição de tensão. Uma das ponteiras dele já está lá no barramento de terra, tá bom? Mostra aqui o barramento de terra, por favor. Ó, então eu vou medir minha tensão em relação justamente à terra, tá bom? Então, é isso que eu vou fazer agora. Chega aqui perto de mim, por favor. Ó, estou aqui na fase. Veja, vou pegar com essa mão na fase e vou pegar na outra ponteira do multímetro. Veja o que vai acontecer. Vou pegar na outra ponteira do multímetro aqui, ó. Ó, está vendo lá a tensão variando? Então, ó, 225, 226 volts. Eu estou com essa tensão no meu corpo e não estou sofrendo nenhum choque elétrico. Justamente porque eu estou isolado do chão, tá bom? Então, mostra aqui novamente, câmera. Ó, beleza? Então, você pode voltar aí, por favor, que eu vou desenergizar aqui. Já fizemos o teste, já fizemos essa prova. Tá? Desenergizei aqui, agora estou tranquilo, beleza? Para começar com você. Veja, não reproduza isso em casa. Eu fiz esse procedimento aqui, sou engenheiro eletricista, fiz esse procedimento. Mas para mostrar a você, e me encontra também as normas regulamentadoras. Para mostrar a você esse conhecimento, tá? Para dar a você esse know-how, tá? Não reproduza isso em casa, tá bom assim? Fiz, novamente, sabendo o que aqui ia acontecer. E com todos os cuidados aqui no nosso estúdio, beleza assim? Até brinquei com você, puxei sua orelha aí no começo. Novamente, brinco para frisar com você. Com eletricidade não se brinca, tá? Com eletricidade não se brinca, tá bom? Deixe o seu like, para a gente continuar postando vídeos como esse. Mostrando para você na prática as coisas. Até se arriscando um pouco, em nome do seu conhecimento, tá? Então, a gente faz sacrifícios aqui para passar informação para você. Se ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative o sino, tá bom assim? E, novamente, siga sempre a NR10, tá? Ah, professor Jato, se você está brincando aí, pegue para puxar no seu pé. Brinquei aqui no começo para chamar sua atenção para mim, tá? Tenho certeza que eu chamei e que você entendeu o que eu queria passar aqui, beleza? O Universo da Elétrica, cursos e consultorias vão olhar para o futuro mundo em suas mãos, ok? Esse é o nosso lema. Então, quero dizer para você o seguinte. Somos um canal de educação aqui no YouTube com aulas totalmente gratuitas para você, como você está vendo aqui. E somos também uma plataforma de ensino online. Ficamos seteadas no site www.universodaeletrica.com. São dois trabalhos paralelos. No site www.universodaeletrica.com, maior escola da Elétrica Online do Brasil, você vai ver diversos cursos de comandos elétricos, predial, projeto, autocado, enfim. Cursos sempre com essa visão prática que eu trago para você, beleza? E aqui no canal você tem aulas gratuitas para se atualizar também sempre. Tá bom assim? Então, um forte abraço para você e do seu amigo gerente eletricista Jato, Sano Caetano. Um forte abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri